Eu vou fazer esse forró Eu quero ver o povo molhadinho de suor O rouco desse fole vai fazer você dançar O chiado do chinelo, a poeira levantando Esse forró gostoso vai até o sol raiar O chiado do chinelo, a poeira levantando Esse forró gostoso vai até o sol raiar Eu vou fazer esse forró bem balançado Com meus 120 baixos fazendo fole falar E no salão a poeira levantando Todo mundo agarradinho na quintura do forró O sanfoneiro quando vê mulher bonita Se balança, se agita, puxa o fole sem parar Sabombeiro, trianguista, forrozeiro Tá pedindo o tempo inteiro, não deixe o forró parar Sabombeiro, trianguista, forrozeiro Tá pedindo o tempo inteiro, não deixe o forró parar Eu quero ver o povo molhadinho de suor O rouco desse fole vai fazer você dançar O chiado do chinelo, a poeira levantando Esse forró gostoso vai até o sol raiar Eu quero ver o povo molhadinho de suor O rouco desse fole vai fazer você dançar No chiado do chinelo, a poeira levantando Esse forró gostoso vai até o sol raiar Eu quero ver o povo molhadinho de suor Eu quero ver o povo molhadinho de suor O rouco desse fole vai fazer você dançar No chiado do chinelo, a poeira levantando Esse forró gostoso vai até o sol raiar Eu quero ver o povo molhadinho de suor O rouco desse fole vai fazer você dançar No chiado do chinelo, a poeira levantando Esse forró gostoso vai até o sol raiar Adriano, parafuso Olha os três do Nordeste aí, quarenta anos, falando de amor, é bom demais Preciso dar um tempo, não quero mais você Cansei de tantas brigas desse amor selvagem, das noites que não durmo, que passando mensagem Parece que você não gosta mais de mim Talvez possa me arrepender e vir te procurar Não vejo outra saída, não sei lhe deixar Sofrendo angustiado por te amar demais Tentei te esquecer Confesso que falei, nunca vou te procurar Mas vi que ainda te amo e não posso mudar Olho pra todo lado e não vejo saída Vivi de aparência Fingi não te amar, briguei com meu coração Fiquei com outra pessoa, mas foi tudo em vão Beijar só por beijar, não faz esquecer você Me dá mais uma chance Me bota no teu colo que eu vou te mostrar Amar como eu te amo, ninguém vai te amar Me faz feliz de novo, me mata de prazer Amor 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 Preciso dar um tempo Não quero mais você Cansei de tantas brigas, esse amor selvagem Nas noites que não durmo, te passando mensagens Parece que você não gosta mais de mim Talvez possa me arrepender e vir te procurar Não vejo outra saída, não sei lhe deixar Sofrendo angustiado por te amar demais Tentei te esquecer Tentei te esquecer Confesso que falei, nunca vou te procurar Mas vi que ainda te amo e não posso mudar Olho pra todo lado e não vejo saída Vivi de aparência Fingi não te amar, briguei com meu coração Fiquei com outra pessoa, mas foi tudo em vão Beijar só por beijar, não faz esquecer você Me dá mais uma chance Me bota no teu colo que eu vou te mostrar Amar como eu te amo, ninguém vai te amar Me faz feliz de novo, me mata de prazer Amor Música Música No compasso meundinho, só nós dois agarradinho pra ninguém nos censurar Quando escuto o sol no fole, meu coração fica mole, fico doido pra te amar Esse seu olhar menina, teu coração me fascina, me fazendo sofrer dor Vai ser bom demais, vai ser bom demais esse nosso amor Vai ser bom demais, vai ser bom demais esse nosso amor Quando tu me abraças sinto calafrio, quando tu me beijas morro de paixão Eu fico todo mole, mole nos teus braços, vem, eu vou te dar meu coração Chega logo vem, chega logo vem, vem que eu tô querendo te abraçar Chega logo vem, chega logo vem, vem que eu tô doidinho pra te amar No compasso meundinho, só nós dois agarradinho pra ninguém nos censurar Quando escuto o sol no fole, meu coração fica mole, fico doido pra te amar Esse seu olhar menina, teu coração me fascina, me fazendo sofrer dor Vai ser bom demais, vai ser bom demais esse nosso amor Quando tu me abraças sinto calafrio, quando tu me beijas morro de paixão Eu fico todo mole, mole nos teus braços, vem, eu vou te dar meu coração Todo mole, mole nos teus braços, vem, eu vou te dar meu coração Chega logo vem, chega logo vem, vem que eu tô querendo te abraçar Chega logo vem, chega logo vem, vem que eu tô doidinho pra te amar Lembro bem daquele dia Quando aconteceu, vi que seu olhar parou bem no meu Eu fiquei sem jeito e perdi o tino, é o destino O amor não marca a hora, nem manda avisar Chega de repente em qualquer lugar Hoje nos teus braços me sinto um menino Quando passo uma semana sem você ao lado Não durmo direito, sonho acordado É que o seu amor entrou na minha vida A saudade e o ciúme sempre acontece E bem de repente você aparece É com seu amor que encontro a saída Faz de mim o que quiser Coração te ama Estou aqui pra o que vier Não apague a chama Faz de mim o que quiser Coração te ama Estou aqui pra o que vier Não apague a chama Lembro bem daquele dia Quando aconteceu Vi que seu olhar parou bem no meu Eu fiquei sem jeito e perdi o tino, é o destino O amor não marca a hora, nem manda avisar Chega de repente em qualquer lugar Hoje nos teus braços me sinto um menino Quando passo uma semana sem você ao lado Não durmo direito, sonho acordado É que o seu amor entrou na minha vida A saudade e o ciúme sempre acontece E bem de repente você aparece É com seu amor que encontro a saída Faz de mim o que quiser Coração te ama Estou aqui pra o que vier Não apague a chama Faz de mim o que quiser Coração te ama Estou aqui pra o que vier Não apague a chama Eita que esse amostrei do Nordeste Vai sair por esse Brasil Botando esse povo pra dançar forró Eita Nordeste imenso De gente que ama o forró O nosso Nordeste é celeiro Se põe por roseiro e poetas dos bons Quando a sanfona encanta E usa um babate como um coração O trianguista se folga E sai chacheando no meio do salão O trianguista se folga E sai chacheando com repercussão Aí a moreninha se perfuma Bota uma saia rodada E a sapatilha no pé O cabra entra logo no salão Fica todo animado Porque vê chega a mulher No meio da sanfona e do sabumba Tem um cabra afinado no cocô O caboclo se agarra com a morenão Sua corrida testa Aí começa a ficar bom Aí começa a ficar bom Aí começa a ficar bom Sou caipora do mato Sou matuto do bom Aí começa a ficar bom Aí começa a ficar bom Canto forró a noite inteira Eu gosto da forroseira E nunca saio do tom Aí começa a ficar bom, aí começa a ficar bom Sou caipora do mato, sou mato tudo bom Aí começa a ficar bom, aí começa a ficar bom Canto forró a noite inteira, eu gosto da forrozeira e nunca saio do tom Eita, o nordeste imenso de gente que ama o forró O nosso nordeste é celeiro, estibões, forrozeiro e poetas dos bons Quando a sanfona encanta e usa a bomba bate com o coração O trianguista se empolga e sai chacheando no meio do salão O trianguista se empolga e sai chacheando com muita emoção Aí a moreninha se perfuma, bota uma saia rodada e a sapateira no pé O cabra entra logo no salão, fica todo animado porque vê chegar a mulher No meio de parafuso e Adriano, dedo assim vai afinado no gogó O caboclo se agarra com a morena no suor, corre da testa Aí começa a ficar bom, aí começa a ficar bom Aí começa a ficar bom Sou caipora do mato, sou mato tudo bom Aí começa a ficar bom, aí começa a ficar bom Canto forró a noite inteira, eu gosto da porroseira e nunca saio do tom Aí começa a ficar bom, aí começa a ficar bom Sou caipora do mato, sou mato tudo bom Aí começa a ficar bom, aí começa a ficar bom Canto forró a noite inteira, eu gosto da porroseira e nunca saio do tom Canto forró a noite inteira, eu gosto da porroseira e nunca saio do tom Eu vou à praia, eu gosto da porroseira e nunca saio do tom Eu vou à praia, eu gosto da porroseira e nunca saio do tom Porque hoje é domingo, é dia de alegria Vou encontrar com meu amor Apaixonado, eu estou apaixonado Eu tenho um encontro marcado Lá na praia do Leblon Que bom que eu vou ficar colado nela É amor demais Tomando uma cerveja bem gelada É amor demais Que bom que eu vou ficar colado nela É amor demais Tomando uma cerveja bem gelada É amor demais Vem meu amor 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 Eu vou à praia Porque hoje é domingo Vem meu amor Vem meu amor É amor demais, que bom que eu vou ficar colado nela É amor demais, tomando uma cerveja bem gelada É amor demais Vem meu amor Vem meu amor Vem meu amor Venha, que os três do Nordeste está aqui ó, te esperando Que bom que eu vou ficar colado nela É amor demais, tomando uma cerveja bem gelada É amor demais, que bom que eu vou ficar colado nela É amor demais Tomando uma cerveja bem gelada É amor demais Vem meu amor Vem meu amor Vem meu amor Vem meu amor Eu vou à praia Ainda sou aquele homem Apaixonado por você Te dei carinho, dei amor, te dei guarida Dei até a minha vida pra você não me esquecer Ainda sou aquele homem Apaixonado por você Te dei carinho, dei amor, te dei guarida Dei até a minha vida pra você não me esquecer Quando você chegou A dor virou outra pessoa Agora sei Foi só ilusão Ainda sou aquele homem Ainda sou aquele homem Apaixonado por você Te dei carinho, dei amor, te dei guarida Dei até a minha vida pra você não me esquecer Ainda sou aquele homem Ainda sou aquele homem Ainda sou aquele homem Ainda sou aquele homem Apaixonado por você Te dei carinho, dei amor, te dei guarida Dei até a minha vida pra você não me esquecer Quando você chegou Meu peito estava cheio de vontade Pensei até que a felicidade Fosse morar no meu coração Mas não Mas não Me enganei Me enganei Foi uma coisa à toa Você mudou Virou outra pessoa Agora sei Foi só ilusão Mas não Me enganei Foi uma coisa à toa Você mudou Virou outra pessoa Agora sei Foi só ilusão Uma coisa à toa E Veja 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 Há tempos que vivo com você chorando Pedindo até implorando Uma migalha de amor E você ficava me esnobando Zumbando de mim, debochando Sem me dar valor E você ficava me esnobando Zumbando de mim, debochando Sem me dar valor Agora me vem você carinhosa Manhosa, toda dengosa Tão apaixonada Me abraça, aperta, me dá tanto beijo Mata meu desejo Depois não quer nada Me abraça, aperta, me dá tanto beijo Mata meu desejo Depois não quer nada Que amor tão doido, sem explicação Não me dá valor Me bota pra fora e depois dá bem Com tanta paixão Faz amor comigo, depois vai embora Que amor tão doido, sem explicação Não me dá valor Me bota pra fora e depois dá bem Com tanta paixão Faz amor comigo, depois vai embora Há tempos que vivo por você chorando Pedindo até implorando Uma migalha de amor Uma migalha de amor E você ficava me esnobando Sobrando de mim, debochando Sem me dar valor Agora me vem você carinhosa Manhosa, toda dengosa Tão apaixonada Me abraça, aperta, me dá tanto beijo Mata meu desejo Mata meu desejo Depois não quer nada Me abraça, aperta, me dá tanto beijo Mata meu desejo Depois não quer nada Que amor tão doido, sem explicação Não me dá valor Me bota pra fora e depois dá pra fora E depois dá bem Com tanta paixão Faz amor comigo, depois vai embora Que amor tão doido, sem explicação Não me dá valor Me bota pra fora e depois dá bem Com tanta paixão Faz amor comigo, depois vai embora Faz amor que sine dá final As iPhone A子á 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 O amor quando fere o coração Deixa um corte na alma do sujeito Sei que não há amor perfeito É tolice querer acreditar É correr uma légua de ilusão À procura de uma gota de carinho Andar se livrando de espinhos Nas capingas fechadas do sertão Rasgando o peito e o coração Sangrando em volume quanto mais É difícil deixar um grande amor Sem chorar, sem querer olhar pra trás É difícil deixar um grande amor Sem chorar, sem querer olhar pra trás O amor perfeito é um sonho E sonho pra quem tem um grande amor Que lhe faz sofrer e sente dor É besteira tentar dissimular Vai ver que entre as faces da paixão A tristeza pode um dia lhe acordar Mostrando uma pilha de defeitos Que satisfeito você tem que suportar Não existe sacrifício sem razão A vida já deu exemplo demais É difícil deixar um grande amor Sem chorar, sem querer olhar pra trás É difícil deixar um grande amor Sem chorar, sem querer olhar pra trás O amor quando fere o coração Deixa um corte na alma do sujeito Sei que não há amor perfeito É tolice querer acreditar É correr uma légua de ilusão À procura de uma gota de carinho Andar se livrando de espinhos Nas gatingas fechadas no sertão Rasgando o peito e o coração Sangrando em volume quanto mais É difícil deixar um grande amor Sem chorar, sem querer olhar pra trás É difícil deixar um grande amor Sem chorar, sem querer olhar pra trás Sem chorar, sem querer olhar pra trás Sem chorar, sem querer olhar pra trás Onde se encontra o que há entre a gente Meu corpo sente a separação É uma flecha cravada em meu peito É dilacerante a dor no coração A esperança, meu amor não morre Um dia termina essa situação A esperança, meu amor não morre Um dia termina essa situação Chora, meu vizinho, chora Chora por mim e você Eu não sei chorar pra fora Mas dentro do peito vivo a padecer Chora, meu vizinho, chora Chora por mim e você Eu não sei chorar pra fora Mas dentro do peito vivo a padecer Desencontro que há entre a gente Meu corpo sente a separação É uma flecha cravada em meu peito É dilacerante a dor no coração A esperança, meu amor não morre Um dia termina essa situação A esperança, meu amor não morre Um dia termina essa situação Chora, meu vizinho, chora Chora por mim e você Eu não sei chorar pra fora Mas dentro do peito vivo a padecer Chora, meu vizinho, chora Chora por mim e você Eu não sei chorar pra fora Mas dentro do peito vivo a padecer Chora, meu vizinho, chora Chora por mim e você Eu não sei chorar pra fora Mas dentro do peito vivo a padecer Chora, meu vizinho, chora Chora por mim e você Eu não sei chorar pra fora Mas dentro do peito vivo a padecer Chora, meu vizinho, chora Chora por mim e você Eu não sei chorar pra fora Mas dentro do peito vivo a padecer Chora, meu vizinho, chora Chora por mim e você Eu não sei chorar pra fora Eu não sei chorar pra fora Mas dentro do peito vivo a padecer Chora, meu vizinho, chora Para de mexer comigo essa menina Tá me botando em perigo Nossa armada é perigoso Mais safado, mais fogoso Posso perder o juízo Para de mexer comigo essa menina Tá me deixando em tentação Meu coração não é de ferro Por favor, não me despreze Aqui nesse pozão Meu coração não é de ferro Por favor, não me despreze Aqui nesse pozão Não, 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 meu bem Não me despreze Não me troque por ninguém Não, 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 meu bem Senão eu viro bicho-lhe como também Não, 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 meu bem Não me despreze Não me troque por ninguém Não, 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 meu bem Senão eu viro bicho-lhe como também Para de mexer comigo essa menina Tá me botando em perigo Dançar armado é perigoso Mais safado, mais fogoso Posso perder o juízo Para de mexer comigo essa menina Tá me deixando em tentação Meu coração não é de ferro, por favor Não me despreze aqui neste forzão Meu coração não é de ferro, por favor Não me despreze aqui neste forzão Não, 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 meu bem Não me despreze, não me troque por ninguém Não, 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 meu bem Senão eu viro bicho-lhe como também Não, 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 meu bem Não me despreze, não me troque por ninguém Não, 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 meu bem Senão eu viro bicho-lhe como também Não, 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 meu bem Não me despreze, não me troque por ninguém Não, 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 meu bem Senão eu viro bicho, lhe conta bem Não, 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 meu bem Não me despreze, não me troque por ninguém Não, 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 meu bem Senão eu viro bicho, lhe conta bem Essa menina tá me deixando doidinho Muito louco, gamadinho, bobo de paixão Quando ela ginga esse corpinho de viola Bate dentro, bate fora, bate em meu coração Tô arreado, tô, tô, arreado por ela Tô arreado, tô, tô, doidinho de amor por ela Tô arreado, tô, tô, arreado por ela Tô arreado, tô, tô, doidinho de amor por ela Quando ela passa por mim, sorri, acha graça Me provoca, me abraça, me queima no teu calor Eu que já venho há tanto tempo Sem ninguém, estou carente, estou assim Doidinho pra fazer amor Tô arreado, tô, tô, arreado por ela Tô arreado, tô, tô, doidinho de amor por ela Tô arreado, tô, tô, doidinho de amor por ela Tô arreado, tô, tô, doidinho de amor por ela Essa menina tá me deixando doidinho, muito louco, gamadinho, bobo de paixão Quando ela gira esse copinho de viola, bate dentro, bate fora, bate em meu coração Tô arreado, tô, tô, arreado por ela, tô arreado, tô, tô, doidinho de amor por ela Tô arreado, tô, tô, arreado por ela, tô arreado, tô, doidinho de amor por ela Quando ela passa por mim, sorri, acha graça, me provoca, me abraça, me queima no teu calor Eu que já venho há tanto tempo, sem ninguém, estou carente, estou assim, doidinho pra fazer amor Tô arreado, tô, tô, arreado por ela Tô arreado, tô, tô, doidinho de amor por ela Tô arreado, 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 tô, tô, arreado por ela Tô arreado, tô, doidinho de amor 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 por ela